Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que nossa Mãe alcance junto a seu Filho Jesus a graça de nós termos um coração acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão, minha irmã, a todos vocês que nos acompanham. Hoje nós celebramos os fiéis defuntos. Nossa igreja reza e celebra por eles. E o que conduz a liturgia de hoje é o livro de Jó. Então convido você, meu irmão e minha irmã, a tomar a Palavra de Deus no Jó. É lá no Antigo Testamento, um livro muito pequenininho. E se você puder, meu irmão e minha irmã, leia todo esse livro. Vai mostrar toda a trajetória de Jó, no seu sofrimento, nas suas lutas, nas suas dores e como ele não deixou de lado Deus. Hoje nos é proposto Jó 19, versículo 1, do versículo 23 ao 27a. E nos diz assim. Jó tomou a palavra e disse. Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, gravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa certeza de Jó, ela não vem do nada. Jó não diz essas palavras porque tudo foi muito fácil na vida dele. Não mesmo. Deus tentou, ajudou o Jó, quando o diabo tentou o Jó. Tentou para dizer, ó, Jó não tem maldício porque ele está bem, ele tem muitas coisas. Mas Jó chegou a perder tudo. Tudo que ele tinha. Tudo. Família, saúde, os bens. Até a própria esposa tinha abandonado ele. Mas ele não deixou de amar a Deus. Ele jamais disse nada contra Deus. Ao contrário. Ele só pedia a Deus, por que eu sofro? Tu és minha esperança e minha vida. Aí chega uma parte onde Jó faz essa afirmação surpreendente para nós. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que no último dia se levantará sobre o pó. E depois que destruírem a minha pele e a minha carne, verei a Deus. Nesse dia em que nós celebramos os mortos, nós devemos ter essa certeza. Essa certeza de que Deus vive, que está no meio de nós. De que Deus ressuscitará cada um de nós para estarmos junto dele. Essa certeza também é uma dádiva. Mas é uma certeza que vai se formando em nós pela nossa fé. Nada é automático na nossa vida. Então também nós devemos cultivar a nossa fé. Quem perdeu alguém sabe como é dolorosa a perda. Como é difícil quando nós perdemos alguém. Eu já perdi pessoas importantes na minha família. Minha mãe, meu pai, meu irmão, sobrinhos. Fora os amigos e muitos outros. E quando a gente perde, sempre fica um vazio. Fica um lugar que não está lá. Uma cadeira que ninguém mais ocupa. Um suriço que nós não vemos mais. Mas o que alimenta a nossa fé? Hoje nesse dia onde a gente, praticamente todo mundo, foi ao cemitério. Para ver os seus entes queridos. É justamente a certeza de que nós vamos reencontrar essa pessoa. Que essa pessoa está junto de Deus. Que essa pessoa está com Deus e nós também chegaremos lá. Então nós podemos dizer, como o Jó, eu sei que o meu Redentor está vivo. Quem está vivo? O Redentor da nossa vida. O Deus que nos ama. O Deus que cuida de nós. Tem uma frase muito bonita que o Papa fala para o dia de hoje. Ele diz assim. O que nos leva é a esperança. A esperança que dá sentido a nossa vida. A esperança nos faz ver além e ela é um dom. Que não atrai para essa vida, mas para a vida eterna. A esperança é uma âncora que temos do outro lado. E agarado a ela, nos sustentamos. E ele vai repetir essa frase. Eu sei que o meu Redentor está vivo e eu mesmo contemplarei. Então é essa frase que nós devemos repetir. Na nossa alegria, na nossa tristeza, nos momentos de dificuldade. E hoje, quando nós recordamos essas pessoas que passaram em nossa vida, trazemos presente o bem que realizaram em nós. E tenhamos a certeza de que estaremos juntos com eles na pátria eterna. Cada um de nós pode cultivar no seu coração nesse dia. Não a tristeza, mas a certeza de que o nosso Redentor vive. E que ele está conosco e como diz ele aqui, nós mesmos o veremos. Então te convido, meu irmão, a fazer sempre, neste dia, um pouquinho, a memória do como está a tua vida. Olhe como você está vivendo, como você está diante de Deus. E procure cada vez mais se entregar a esse Deus que é misericórdia. E como diz o salmo de hoje, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É ele que vai me conduzir por verdes pastagens. Sejamos ovelhas desse rebanho de Jesus que é nosso pastor. E digamos em nosso coração, eu sei que o meu Redentor está vivo. E que um dia estarei junto com os meus queridos lá no céu, no reino eterno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.